Olá, senhoras e senhores! Neste momento, eu não me caçamos. Quero convidar... ...para contar a primeira opção, a ilustríssima senhora... ...que é vinda, Londres! Dá-me, gente! É o último dia! E isso vai dizer a escrita! ...una futura feita! Perchou! ...deleirão a ordem! E a senhora do exército, vamos lá! ...para contar a primeira opção, vamos lá! ...para contar a primeira opção! 22, 22, 22! Vamos na vitória, vai embora! classou! Passou da vitória! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá!